Eu do luar que eu encontrei uma levada Eu sou, eu fio, eu fio, eu encontrei uma levada Me encantou, me feitiçou, sorrendo um merdice Eu sou da maluada Me encantou, me feitiçou, sorrendo um merdice Eu sou da maluada Eu sou da rua, sou da noite, eu não era nada Eu sou a doia do caminho Eu sou a doia do caminho Eu sou a comacional Fimangira matada porque mata eu seu rapaz Fimangira matada, vem para você Fimangira matada porque mata eu seu rapaz É o Batman выступjo Esse homem mata Vai preso e euгora, mata Vão empolher Quem estaятьe é para você E com esse ouro? Esse homem mata Vai preso e eugora, madeiro Vão empolher Mano earned Eufra Quem estacheckando Ela mata Vai preso e eu begora Vai preso e eugora, mata Vai preso e eugora, mata Vai preso e eugora, mata Esse moment Quem esta Sherizing Gente que está eenpold Eu não sei, eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, eu não sei, eu não sei Eu não sei, 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 eu não sei Laroyê Já te falei que não vou avisar, seu amigo não pode chamar Já te falei que não vou avisar, seu amigo não pode chamar Eu me apaixonei, quando te conheci Eu me apaixonei, quando te conheci Eu me apaixonei, quando te conheci, Matias Eu me apaixonei, quando te conheci Mas eu ainda te conheci, elas são sobre mim E no cruzeiro te chamei, ela a garota que eu acabei Mas eu te conheci, eu te conheci Tá espalhando o amor de tua bichaça, tua amiga não pode chamar Tá espalhando o amor de tua bichaça, tua amiga não pode chamar Tá espalhando o amor de tua bichaça, tua amiga não pode chamar Tá espalhando